Eu comecei a treinar as marciais com 20 anos, eu era jogador de futebol, jogava no gol e pela minha estatura ser pequeno, veio aquele, não vai dar certo, não vai pra frente, é muito baixinho, aí comecei a treinar. E comecei a trabalhar de segurança no shopping, conheci um rapaz lá que entregava laranja, o Douglas K.R.B. E me convidou pra estar indo na academia dele treinar, eu comecei a treinar com ele lá, me formei, sou faixa marrom de kickbox, fiz umas lutas de MMA, cinco lutas de MMA, e numa dessas lutas eu tive uma lesão muito grave, foi uma fratura no rosto. E depois dessa fratura, tipo assim, eu dei uma parada, né, uma assustada. E hoje eu tô aí, voltando. Eu tô há quatro anos parado, quatro anos, depois da lesão, tô há quatro anos parado. Foi numa luta em Londrina, contra o mestre Paraná, eu levei duas cotoveladas no rosto, e esse lado esquerdo meio aqui, teve sete fraturas, né, E hoje eu tenho sete parafusos desse lado aqui, três placas, então, ficou meio séria a coisa aqui, só não fiquei cego por Deus mesmo. Ah, então, que nem eu tava conversando com a minha esposa, né, eu converso muito com a minha esposa, ela me apoia bastante. Essa luta, assim, não é nem pela, 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 essa volta minha, nem pelo meu adversário, entendeu? É mais por mim mesmo, tá ligado? Eu, tipo assim, eu tenho a certeza que eu tenho o potencial de estar voltando, de estar voltando do zero, praticamente, né, porque quatro anos parado, eu tô voltando do zero. Ah, muito boa, muito boa. Meu pai apoia bastante. Minha mãe é mãe, né, sempre aquela insegurança, mas minha esposa sempre todos os eventos, meu pai todos os eventos. Desde quando eu jogava bola, meu pai sempre me, me incentiva, sempre tá junto comigo aí. É, hoje eu tenho, hoje eu tenho uma academia, né, em Sarandi, chama Glory, e hoje eu tô vivendo disso. Dou aula, tenho meus alunos, tenho meu período de treino. Ah, cara, hoje a arte marciais pra mim, primeiramente é Deus, claro, né, mas é a minha segunda vida, vamos dizer assim, né. É, lá vem meu sustento, de lá que eu pago minhas contas, de lá que sustento a minha família, né, de lá que é meu ganha-pão, entendeu? Então, a arte marciais é, é tudo, né, depois de Deus, claro, é tudo. A provar, pra mim, e pra, que sirva de exemplo também, né, porque assim, nem tudo tá acabado, né, É, uma forma de você, como que eu posso dizer, você tá mostrando que você ainda pode, né, conquistar os seus objetivos, né, e vencer, né, porque quatro anos parado é peso, né, aquela, é voltar, vixi, é complicado, é voltar do zero mesmo, né, se reeducar, alimentar, alimentar, né, vixi, é complicado. Mas é mais pra mim mesmo, é pra mim mesmo. Cara, eu não sou de mandar mensagem, né, porque a Bíblia fala que a gente, a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, né, é contra os principais e potestades. Então, tipo assim, respeito ele, né, ele é um, ele vive disso, que eu sei, eu conheço ele, ele vive disso. Só desejar que Deus possa estar abençoando ele, a família dele, que nada de mal possa estar acontecendo durante a luta, né, que a gente possa fazer uma boa luta pra dar um espetáculo pra essa galera que merece. Amém. 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 Amém.